Olá, quem pensa que exportar é um negócio apenas para grandes empresas está enganado. Pequenos e micro empreendimentos também estão ganhando espaço lá fora. E para ajudar nessa busca por novos mercados, existe o PROEX, Programa de Financiamento às Exportações, um dos principais instrumentos do governo federal para custear as vendas de bens e serviços das micro e pequenas empresas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, eu recebo André Fávero, diretor do Departamento de Normas e Competitividade do Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Tudo bem, André? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Obrigado, é um prazer também a gente poder falar do PROEX. Bom, André, eu queria que a gente começasse explicando qual é o peso das micro e pequenas empresas hoje nas exportações brasileiras. Elas representam uma fatia boa desse mercado? É um aspecto interessante analisar como as empresas pequenas e médias são representadas no comércio exterior brasileiro, porque se a gente analisar do ponto de vista de número de empresas, a gente chega em praticamente 50% das empresas exportadoras são pequenas e médias. Isso é um número significativo e importante. Agora, se analisarmos do ponto de vista de valor das exportações, esses 50% de pequenas e médias empresas representam em torno de 1 a 2% do valor das exportações. O que isso significa? Que haja uma capilaridade, há uma pulverização dos recursos e da exportação por pequena empresa, mas ainda há pouca participação. Outro fator também que corrobora esse fato é a questão de que o comércio exterior brasileiro ainda é muito concentrado. Nós temos em torno hoje de 17, 18 mil empresas exportadoras cadastradas no nosso sistema, que é o sistema de comércio exterior, o Syscomex. Mas apenas 500 empresas exportam quase que 80% do que o Brasil exporta para o mundo. Então, significa que ainda está muito concentrado o comércio exterior brasileiro. Bom, e o que as nossas micro e pequenas empresas vendem lá fora? Elas basicamente vendem têxteis, calçados, máquinas e equipamentos de pequeno porte, alimentos processados, muito também por conta desse dinamismo que o Brasil tem em commodities, em grãos, mas a gente consegue também exportar muito alimento já processado, o que significa já uma cadeia adiante na agregação de valor, o que é muito importante. E isso representa muito o processo produtivo brasileiro, a configuração de como é o parque industrial brasileiro, desde as pequenas e médias, que começam com, por exemplo, as confecções de fundos de quintal, que se organizam depois em cooperativas, mas elas continuam tendo o perfil de pequenas ou médias. Algumas conseguem evoluir, se transformar em médias ou até grandes, através de formando conglomerados ou difusões e aquisições, conseguem atingir outros patamares. Mas é importante também para o Brasil que a gente continue estimulando as pequenas e médias, e mesmo se mantendo como pequenas e médias, porque a gente entende que ali está a capilaridade, a distribuição de renda, a geração de empregos qualificada, para que a gente continue no crescimento. Então, é um papel importante na nossa economia, né? As micro e pequenas empresas, né? Sem dúvida. Em relação à geração de empregos, né? Exatamente. Elas têm esse papel de gerar empregos, não que as grandes não tenham, mas a gente entende que é melhor mais pequenas e médias do que poucas grandes concentradas, né? As grandes têm um papel importante também, a gente pode falar mais sobre isso mais adiante, se você quiser, inclusive para alavancar mercados para as pequenas e médias. Mas o perfil de pequenas e médias, isso está comprovado até por outros países, como a Itália, por exemplo, na Europa é um bom exemplo, a gente sempre utiliza esse exemplo, ajuda muito na distribuição de renda, inclusive na distribuição regional, onde essas empresas estão alocadas. Então, isso também dá uma sensação para o governo federal, para o formulador de política pública, de que o recurso, por exemplo, do ProEx, de outras políticas públicas, está atingindo não só várias empresas, mas também várias regiões ao mesmo tempo, e não concentradas apenas em uma ou duas regiões. Estimular as regiões, né? Regionalmente. Exatamente. O desenvolvimento regional entra por aí também, né? Bom, a gente falou dos principais produtos e quais são os principais destinos, né? Quais são os países que compram os produtos das nossas micro e pequenas empresas? É, independente de ser pequena, média ou grande empresa, o perfil dos compradores brasileiros, ele tem mudado um pouco nos últimos tempos. Sempre tivemos, entre os três primeiros, Argentina, China e Estados Unidos. Agora, de três anos para cá, tivemos aí a alternância, na liderança, digamos, do mercado consumidor do Brasil, em que a China assumiu a primeira posição, ela é a grande compradora, seguida de Argentina e Estados Unidos. Temos também, por exemplo, a Venezuela agora, né? Nessa polêmica entrada, né? No Mercosul. As turmas, economicamente, existem muitas perspectivas de aumentar e ela já participa como oitavo mercado para as exportações brasileiras. E, além disso, um outro esforço que o governo brasileiro está tentando fazer é da diversificação de mercados. Então, desconcentrar a dependência desses mercados principais e expandir para outros, como, por exemplo, países da África e do Oriente Médio, que já são bons clientes brasileiros. Essa crise internacional, de alguma forma, afetou a movimentação das micro e pequenas empresas, dos negócios desse segmento da nossa economia? Afetou. Na verdade, afetou todos os tamanhos de empresa, mas a micro e pequena, em média, eu colocaria aí as três categorias numa só, afetou do seguinte sentido, porque hoje o mercado brasileiro, que é tão pujante, tão comprador, está tão aquecido pela economia brasileira, que está tão viva, ele está muito atrativo para as empresas estrangeiras também. Então, hoje o mercado brasileiro não é só mais brasileiro. É algo que parece óbvio falar, mas muitos empresários ainda têm a visão de que o mercado brasileiro está cercado pelas fronteiras e que o concorrente estrangeiro não chega. Isso é importante dizer, porque a gente luta muito para isso, como formulador de política pública na área de comércio exterior, para despertar o interesse da empresa, do empresário, para despertar a cultura exportadora, que é um termo que a gente utiliza muito, de que as empresas que hoje estão sendo concebidas, que estão nascendo hoje, elas já devem nascer globais. Não precisa ter filiais no exterior, nada disso, mas ela tem que saber quanto, se ela produz um calçado, por exemplo, ela precisa saber quanto que o concorrente chinês dela, por quanto o concorrente chinês dela produz um calçado, por quanto o concorrente italiano dela produz um calçado, para saber em que nicho de mercado ela vai atuar. Se ela vai atuar em preço, ou seja, vai disputar em uma linha mais popular com o chinês, ou se ela vai disputar em uma linha mais cara, mais de qualidade, com o design, como são os italianos. Então, a empresa, mesmo ela não tendo nenhuma atividade fora do Brasil, ela precisa saber o que acontece ao redor do mundo. Ela tem que nascer pensando grande, não é isso? Nascer pensando global, pelo menos. Ela pode, inclusive, continuar pequena ou média, mas pensando global, estando muito atenta ao que acontece ao redor, porque hoje a gente costuma até falar muito isso nas palestras, em reuniões com o setor privado, que mesmo que você não queira se internacionalizar, você tem que estar conectado com o mundo do comércio exterior, porque amanhã, depois de amanhã, um concorrente chinês, alemão, americano, vai abrir um negócio do lado do seu, ou vai conseguir exportar para cá o seu produto por um preço competitivo e vai roubar mercado desse mercado tão aquecido que é o brasileiro no momento. Bom, você está falando em ganhar mercado, né? Como é que funciona, então, o ProEx? De que forma que o ProEx ajuda, então, as micro e pequenas empresas a ter mais espaço lá fora? Sem dúvida. O ProEx é uma ferramenta de financiamento, né? Financiamento a gente considera como um dos grandes elementos da competitividade da empresa, ou seja, junto com outras questões que, sim, a gente sabe que também precisam ser melhor equalizadas, como tributação, logística, mas o financiamento é um elemento desse tripé essencial para a competitividade em que o Brasil está muito bem servido. O ProEx, ele é uma linha do Tesouro Nacional, ele é gerido pelo Tesouro Nacional, ele é uma linha do Orçamento Geral da União, então, ele depende de alocações anuais de recursos do governo federal, e ele é destinado justamente para empresas, não só para pequenas e médias, mas ele é destinado para empresas até 600 milhões de faturamento anual, o que inclui aí algumas médias para grande, vamos dizer assim. É difícil conseguir empréstimo? É difícil. No Brasil ainda é difícil. A gente tem experiência de outros países onde há uma oferta maior de financiamento privado, como a linha que no Brasil é conhecida como ACC, que é o Adiantamento de Contrato de Câmbio. Em outros bancos internacionais, em outros países, há uma oferta maior disso. No Brasil existem, nos bancos privados todos, essa oferta também, mas ela é um pouco cara ainda, o spread cobrado é um pouco caro, e o ProEx entra, então, para preencher essa lacuna de mercado, ao ter uma taxa de juros muito competitiva, ao ter um acesso ainda um pouco burocrático, e é isso que estamos tentando eliminar ou simplificar com algumas medidas que o governo vem lançando ao longo do Plano Brasil Maior. Qual é a vantagem? A pessoa que pega emprestado tem mais tempo para começar a pagar? Como é que é? Sem dúvida. O ProEx tem várias vantagens em relação a outras linhas de financiamento. As privadas, por exemplo. Na verdade, com o ProEx, a empresa vai receber, o exportador vai receber a totalidade do valor da exportação de imediato. Enquanto isso, do outro lado, o importador, quem está comprando a mercadoria, vai poder pagar parcelado. Então, essa linha já é muito atrativa para ambos os lados e que favorece, inclusive, que o negócio seja fechado com a utilização do ProEx. Uma outra vantagem é o valor dos juros. Então, como eu estava falando, em relação ao ACC indireto, ao ACC direto, que é o adiantamento de contrato de câmbio, que é a linha privada, hoje o ProEx, que é a linha pública que o governo dispõe, ela tem uma taxa de juros baseada somente na LIBOR, que é a taxa interbancária de Londres, que é a taxa básica de juros utilizada para transações internacionais. E hoje, para uma transação que envolve um prazo de seis meses, ela está no equivalente a 0,7% ao ano, o que é muito baixo. Bom, qual é o passo a passo? O que a pessoa interessada deve fazer para fazer parte do ProEx? Vocês até elaboraram uma cartilha, um manual. Eu queria que você falasse um pouquinho, me explicasse para a gente e mostrasse a cartilha também. Perfeito. Eu trouxe uma para mostrar. A cartilha, ela consiste, primeiro, no que é o ProEx, porque a gente identificou que muitas empresas não conhecem o que é o ProEx. Além disso, na verdade, explicando que tipo de bem e serviço é contemplado pelo ProEx. Então, na verdade, em termos de, falando de produtos, matéria física, a maioria dos produtos são contemplados no ProEx, os produtos manufaturados. O ProEx, ele não é destinado a commodities, porque já existem linhas para produtos agrícolas. O Banco do Brasil e outros bancos, eles têm linhas específicas para commodities. E também é uma maneira de incentivar a maior exportação de produtos manufaturados. Além disso, tem também o passo a passo, que, rapidamente, para explicar para o exportador, ou para o futuro exportador, é o seguinte, que esse é o nosso trabalho do dia a dia, inclusive. Ele primeiro tem que ver, pelo código da nomenclatura comum do Mercosul, que é a NCM, ele faz uma consulta rápida no site do Ministério da Fazenda, ou no nosso site do Ministério também, se o produto, ele é um produto elegível no programa. Certamente, se for manufaturado, ele vai ser. Depois, ele passa a negociar, então, com o importador, com o futuro comprador dele, já comunicando que será uma exportação pelo financiamento via ProEx. Dessa maneira, o importador, ele já vai solicitar, então, uma carta de crédito ou outra maneira para que o negócio possa ser viabilizado. Dá para fazer pela internet isso aí? Dá pela internet. Na verdade, o procedimento inicial todo pela internet, depois, na hora de entregar os documentos para comprovar que foi embarcada a mercadoria e tal, ele vai ter que ir a uma agência do Banco do Brasil, qualquer agência do Banco do Brasil no país. Existem também, e na cartilha está, uma relação de 18 agências do Banco do Brasil que são especializadas em ProEx. Então, elas estão distribuídas regionalmente no país todo. E elas é que são, digamos, o ponto focal para tirar dúvidas, para dar mais informações ao exportador ou ao futuro exportador sobre como proceder com o ProEx. E essa cartilha, ela pode ser acessada também no site do Ministério? Onde é que ela está sendo distribuída? Pode. Ela está sendo distribuída também de maneira impressa e física em todos os eventos que nós participamos, com todos os parceiros estaduais, sejam eles SEBRAE, Secretarias de Indústria e Comércio dos Estados, a Apex Brasil também está distribuindo, o próprio Banco do Brasil. E, além disso, a gente disponibilizou também no site do Ministério, que é www.mdic.gov.br, tem a aba de Comércio Exterior. É muito fácil, está muito indutivo, é só procurar por financiamento que vai estar lá, a versão em PDF da cartilha. Além disso, os próprios parceiros, o SEBRAE, o Banco do Brasil e a Apex, eles também disponibilizam nas suas páginas a cartilha. Está certo, André. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima. Obrigado. Bem, outras informações, então, na página do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV é do Governo Federal. E para a TV é do Governo Federal.